31, glória a Deus, versículo 1º, verso, verso de número 1º, glória a Deus, todos acharam, amém irmãos? Amém, 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 a epígrafe vai dizer, Davi confessa o seu pecado, tem misericórdia de mim ó Deus, segundo a tua peregrinidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim, contra ti, contra ti somente pequei e fiz o que era mal às tuas vistas, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares, amém, podemos assentar, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor, glória a Jesus, glória a Deus, estamos diante de um tema antigo, estamos diante de um tema atual, convivemos com o pecado todos os dias, é o mino de um certo cantor que diz, todo dia o pecado vem, me chama, todo dia vem as tentações, mas a sequência do louvor ele diz, eu escolho Deus, e é assim, glória a Deus, a vida cotidiana de um crente que decide-se servir a Jesus, todos os dias ele tem que renunciar a este pecado que tanto nos rodeia, quando nós olhamos para a teologia sistemática, ela vai trazer uma doutrina do pecado que se chama Hamartiologia, que é o estudo e a ciência que estuda o pecado, as suas origens e as suas consequências, quando olhamos para essa doutrina, ela vai nos trazer alguns termos genéricos para a palavra pecado, para a palavra pecado, e a sua definição, inúmeras palavras que expressa o pecado em nosso cotidiano, a impiedade, a maldade, perversidade, o engano, a sedução, iniquidade, perdão, injustiça, incredulidade, transgressão, erro, falta, remedia, convicência, e tantas outras palavras que se nós fôssemos expressar aqui nesta noite, traziam a referência ao pecado, pecado que vai trazer por significado, a violação de um preceito religioso, a desobediência a qualquer norma ou preceito, exemplificando uma falta, um erro, o pecado ele vai atingir em toda a humanidade, em sua raça humana, lá nos primeiros capítulos do livro do Gênesis, aonde a Bíblia vai dizer no capítulo 4, versículo de número 7, que o pecado já está às portas, e o princípio desta ideia é dizer, seguindo estes termos genéricos desta palavra, quando nós cedemos ao pecado, nós estamos perdendo, saindo dos nossos trigos, porque qual que é o nosso objetivo? é servir a Jesus com santidade, e a nossa santidade vai nos levar a muitas renúncias, renúncias essas, que nos levam a nós, glória a Deus, a matar, aquilo que há muitas das vezes dentro de nós, e quer nos destruir, e quer nos aquiniquilar os nossos desejos, as nossas cobiças, assim como foi com o rei Davi, pecado é basicamente dizer, que quando eu pego, eu estou errando o meu alvo, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor, 1 João do capítulo 3, versículo de número 4 vai dizer, porque o pecado é a transgressão da lei, o pecado ele vai ter a sua origem, bem antes da criação do homem de Adão e Eva, quando nós olhamos na Bíblia, nós percebemos, que o pecado já existia, e originou-se no coração de um querumbi ungido, que juntamente com um grupo de anjos, revelou-se contra Deus, razão pela qual eles foram expulsos dos céus, glória a Jesus, a queda do homem vai se dar no capítulo de número 3 do Gênesis, quando em uma expressão teológica, a palavra diz, queda do homem, uma expressão teologicamente usada, para designar o momento em que o pecado entrou no mundo, por meio do primeiro casal chamado Adão e Eva, glória a Jesus, e nós olhamos para a Bíblia Sagrada, e nós iremos enxergar em todas elas, momentos em que homens de Deus cederam as suas próprias paixões, foram leviando-os em suas ações, cederam-se em pecar, mas Deus enviou o Seu Filho amado Jesus Cristo, para nos redimir de todo o pecado, a Bíblia diz ainda em Evangelho de Assis, no capítulo 7, versículo de 1 ano 20, não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca pegue, estamos diante de pessoas, suscetíveis ao pecado, suscetíveis ao erro, suscetíveis a furar a ideia básica, que é o seu alvo, que é Cristo, mas estamos diante de pessoas, que entendem o tema, propósito ao que é, sou reconhecedor, que eu sou peitador, e eu preciso reconhecer diante de Deus, que eu sou limitado humanamente falando, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, eterno de Israel, Deus seja louvado, glória a Deus, então aqui o texto de Gênesis vai dizer, que quando Adão e Eva, elas cede, a serpente, a Bíblia diz que, ao perceberem-se que eles já estavam despidos, eles se esconderam, o pecado fez com que eles, observassem a sua notícia, e eles se escondem de Deus, glória a Jesus, que vinha todos os dias, conversar com cada um deles, observem que esta ação, este furar o seu objetivo, trouxe consequências, até os dias de hoje, glória a Jesus, eu costumo brincar lá em casa, glória a Deus, logicamente que é, que é algo, é, figurativo, eu costumo dizer que eu trabalho tanto, por consequência de Adão e Eva, glória a Jesus, no suor do teu rosto, comerás o teu pão, glória a Jesus, e, da Eva, com dois, darás a luz, glória a Deus, o pecado, ele traz, consequências, consequências, graves, que nós iremos observar, na família de Davi, por consequência do pecado de Davi, do agotério de Davi, nós iremos ver, glória a Deus, a mão do Senhor, sobre a sua casa, glória a Deus, colocou sobre a sua casa, consequências, graves, meu Deus, a espada não saiu sobre a sua família, bendito seja, o nome do Senhor, aleluia, porque ele cedeu, trouxe, o seu objetivo, aleluia, Romano, saindo no capítulo 3, o versículo de número 23, ele vai dizer, porque todos pecaram, e destituídos estão, da glória de Deus, e saindo no capítulo 59, o versículo de número 2, ele diz, mas as vossas iniquidades, elas irão fazer a divisão, entre vós, e o vosso Deus, o vosso pecado, encobre o seu rosto de vós, para que não nos ouça, o pecado distancia-nos, aleluia do Senhor, o pecado, ele vai nos afastar de Deus, glória a Deus, somente reconhecendo, aleluia, a sua limitação humana, para nos levá-lo, a glória a Deus, a se dispor, talvez a confessar, glória a Deus, a reconhecer, diante do pecado de Davi, nós percebemos, nós percebemos, que essa, como eu posso me expressar, que esse texto, do Salmo 51, não foi algo, simultâneo, espontâneo, de Davi, perceba, que no capítulo, 12, de 2 Samuel, nós iremos perceber, que Davi, estava em seu cotidiano, glória a Deus, mas o Senhor, envia, a Natan, a Davi, e apresentando-se, a Davi, disse, olha Davi, havia, em uma cidade, dois homens, um rico, e um homem pobre, meu pai, o rico, possuía, muitíssimas, ovelhas e vacas, mas o pobre, não tinha coisa nenhuma, senão, uma pequena cordeira, que comprara, e criava, e ela tinha, crescido com ele, com seus filhos, e do seu bocal, e do seu copo, bebia, e dormia, sobre o seu raspo, regasco, e tinha, como filha, e vindo, viajante, Davi, é um homem rico, deixou esse, de tomar, das suas ovelhas, e das suas vacas, para assar, para o viajante, que vier a ele, mas esse homem, tomou, da cordeira, do homem pobre, e preparou, para o homem, que vier a ele, a Bíblia, diz que, diante esta, figura de linguagem, que, Natal usa, para se expressar, Davi, Davi, se enfurecia, se assente, a ira, diante, daquelas informações, e diz, vive o Senhor, este homem, é digno, de morte, meu Deus, é, Jesus, é, glória a Deus, não, então, olha, diante, daquela sentença, que Davi, olha, para ele, e diz, Tu és, este homem, eita, glória, a glória, a glória, Davi, tinha tomado, a mulher, de Urias, cometeu, a do Teg, cometeu, o assassinato, glória a Deus, e foi, diante, de Deus, através do profeta, que ele, encalheci do cenário, que ele estava vivendo, glória a Deus, foi necessário, trazer a toma, aquilo que estava, as escondidas, foi necessário, Deus, para ele, o seu pecado, aleluia, mas, entenda, que diante disso, Deus, trazendo a ele, e mostrando, esclarecendo, aquilo que estava, em oculto, o sentimento, de Davi, de reconhecer, que ele errou, que ele errou, no seu objetivo, e eu não estou falando, de qualquer personagem, bíblico, eu estou falando, de um homem, que a Bíblia, me apresenta, que era, segundo, o coração, de Deus, aleluia, eu estou falando, de um homem, que experimentou, de Deus, grandes, desafios, de milagres, aleluia, pedindo, seja, o nome, do Senhor, da minha luz, e a terra, de Israel, Davi, reconhece, diante, da fala, do profeta, aí, nós vamos ver, os salvos, de número 51, glória a Deus, glória a Deus, tem misericórdia, de mim, ó Deus, segundo as suas, benignidades, e apaga de mim, as minhas transgressões, as bundas, multidões, das suas misericórdias, aleluia, transgressão, uma quebra, de uma ordem, uma quebra, de um dever, uma quebra, de uma lei, quando eu olho, para o livro, do Apocalipse, no capítulo 3, versículo 5, quando João escreve, a igreja de Éfeso, ele vai dizer, lembra-te pois, de onde caíste, e te arrependes, aleluia, aleluia, a Bíblia diz em profébios, 28, 13, mas os que, confessa e beija, alcança, a misericórdia, aleluia, o bendito seja Deus, estamos diante, de um cenário caótico, estamos vendo, a igreja, passar por diversas, situações, difíceis, aonde, pessoas, públicas, tem, tomado, ações, que leva, o cristianismo, as pessoas, olharem para ele, e não quererem, ser cristão, aleluia, louvado seja Deus, muitas pessoas, que têm sido levianas, em suas ações, e é necessário, levantar-se Natan, para dizer para ele, que ele precisa, glória a Deus, se converter, e se arrepender, de suas ações, aleluia, glória, glória a Deus, bendito seja esse amor, glória a Jesus, espiritualmente, de Deus, somos humanos, suscetivos ao erro, mas a Bíblia diz, em 1 João, capítulo 2, versículo 1, sim, meu filhinho, estas coisas, nos escrevo, para que não pequês, mas se pegar, temos um adiocado, perante o Pai, Jesus Cristo, os justos, somos suscetivos, ao erro, a errar o alvo, mas precisamos reconhecer, quando erramos, quando estamos em falta, diante de Deus, aleluia, Espírito Santo, do Senhor, aleluia, glorificado seja Deus, e nos deparamos que homens, aleluia, em sua vida, erraram o alvo, como Davi, mas reconhecendo, que ele era um pecador, olhamos para mim, vivemos Salomão, um homem que se envolveu, com muitas mulheres, estrangeiras, que levou, a sua adoração, a Deus os pagães, que foi desobediente, em seu reinado, mas que vai concluir, o seu ministério, eu errei, transgredi, reconheceu, ainda que no final, da sua vida, mas reconheceu, que ele foi errôneo, em suas ações, aleluia, louvado seja, o nome não chegou, olhamos para Caim, a Bíblia vai dizer, porque ele mata, o seu irmão Abel, olhamos para Moisés, e vemos, que antes do seu chamado, ao ver um dos egípcios, maltratando, um dos seus irmãos hebreus, ele vai, mata o egípcio, e esconde o seu corpo, foram homens, que no decorrer, da sua vida, tomaram ações, errôneas, aleluia, glória seja dada, ao nome do chegou, Senhor, mas se nós, dissermos, que não temos pecado, a Bíblia diz, enganamos a nós mesmos, glória a Deus, e não há verdade em nós, se confessarmos, os nossos pecados, ele é fiel, e justo, para nos perdoar, e nos purificar, de tudo injustiça, João, versículo 1º, capítulo 8 ao 10, se dissermos, que não temos pecado, fazemos-nos mentiroso, e a sua palavra, não está em nós, todos os dias, nós lutamos, aleluia, contra nós mesmo, aleluia, para vencer, os nossos desejos carnais, aquilo que a nossa carne deseja, aquilo que a nossa carne almeja, aquilo que não é prazeroso, para a nossa carne, meu Deus, e todos os dias, nós lutamos, aleluia, contra nós, para que a nossa iniquidade, não nos faça divisão, com o Senhor, glória, seja dada, aleluia, santo de Jesus, Espírito Santo, aleluia, que é o Mestre, aleluia, por excelência, aleluia, quando nós olhamos, glória a Deus, para esse contexto bíblico, não foi simples, o pecado de Davi, ele manda, Urias, para a frente de batalha, aonde existiam os maiores valentes, e ele diz, ao chefe do seu exército, olha, coloca Urias lá, e retira da sua retaguarda, os soldados, glória a Deus, o homem estava em tão grande perversidade, com os matricanos, sua mente já estava perversa, porque quando Davi comete o autotério, com o Benceba, e ela informa a ele, que estava grávida, o que a Bíblia vai dizer, o que ele faz? Retira Urias do campo de batalha, traz, para o palácio, e pede para que ele vá para a sua casa, mas a fidelidade de Urias, não permitiu que ele fizesse isso no primeiro dia, no segundo dia, Davi começou a perguntar, o que é que eu vou fazer, para encobrir o meu pecado? O que a Bíblia diz? Que ele vai embeber da Urias, para que Urias vá para a sua casa, e coabir com o Benceba, e a Bíblia diz que, Urias permaneceu na época, não foi até a sua casa, perceba como o pecado, está enraizado em Davi, ele está agora criando, algumas soluções, para esconder, aquilo que ele tinha feito, combiçoso, aleluia, e não tendo êxito, em fazer com que Urias fosse a sua casa, e tivesse, relações com a sua esposa, ele manda, novamente para o campo de batalha, com uma carta, direcionada, a Joab, se eu não falo, a Glória a Deus, Glória a Deus, e nessa carta, estava direcionada, aquilo que o Jair disse, dizendo, que colocasse ele, aonde estivesse os grandes e valentes, para que ele morresse, no campo de batalha, perceba como o pecado, Glória a Deus, na tentativa de encobrir o pecado, com ele e as suas ações, cada vez mais decaindo, obiçoso, assassino, adúltero, são palavras fortes, são, aleluia, Glória a Deus, Glória a Deus, mas este homem, diante de todo este pecado, que é grave, que é grave, aleluia, é grave, Deus abençoe a Deus, o que é que os dez mandamentos vai dizer? faria, que ele feriu três, Glória a Deus, nós estamos falando de Davi, nós estamos falando de um rei, que foi escolhido, por Deus, nós não estamos falando de qualquer um, a nossa natureza humana, ela tem a tendência ao pecado, nossa mente muitas das vezes, ela, maquina o pecado, deseja o pecado, anseia pelo pecado, se eu estiver falando alguma coisa, pode falar mentira, mas se eu não lutar, irmãos, e reconhecer, que isso aqui é pó, e reconhecer, que a minha estrutura humana, Glória a Deus, ela tem a tendência a ceder, a esses princípios, Aleluia, um texto bíblico diz, como purificar os homens, seu caminho, Aleluia, observando a palavra do Senhor, Talvez a sua tendência ao pecado, talvez o pecado, te chame todos os dias, talvez você não sei, Aleluia, todos os dias para ceder, Aleluia para o pecado, mas nessa noite eu vim te dizer, que há um que morreu na cruz, e calvara para nos lavar, e nos remir de todo o pecado, e nessa noite eu vim te dizer, que nós temos que reconhecer, a nossa natureza humana, e reconhecer o quanto nós somos limitados, Aleluia diante de Deus, Aleluia, para nós nos encerrarmos, Glória a Jesus, Aleluia, Espírito Santo de Deus, a igreja, é um texto que nós sempre citamos, se o meu povo, que se chama pelo meu homem, se humilhar, e orar, e buscar os meus caminhos, buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu me ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e salarei a sua terra, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim, Davi dizia, Senhor, apaga as minhas transgressões, todos os dias, ele está dizendo, Davi, tu atuteraste, tu assassinaste, tu cobiçaste, mas apaga, Senhor, aleluia das minhas, aleluia diante de mim, lava-me completamente, da minha iniquidade, e purifica do meu pecado, Glória a Deus, Aleluia, Lamentações, Capítulo 3, Versículo 12, Glória a Deus, coloca para mim, por favor, Glória a Deus, Glória a Deus, 22, Glória a Deus, 3,22, Amém, as misericórdias do Senhor, são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não tem fim, Aleluia, Amém, Amém irmãos, glória a Deus, o nosso templo já se foi, eu gostaria que vocês se colocassem de pé, nós iremos fazer uma oração nesta noite, aleluia, glória a Jesus, nós te louvamos, nós te louvamos, nós te louvamos, Jesus, Aleluia, 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 aleluia Aleluia Glória Aleluia O que é que você aceita o pensamento de Deus Aleluia As feridas que existem no meu coração Uma coisa eu quero saber Glória a Deus O que fizeste na cruz Tu aceitas assim como eu sou Oh amado sobre Jesus Me sustenta Senhor Glória a Deus Alguém conhece? Estou tentando achar na internet Não estou conseguindo O que é que você aceita o pensamento de Deus Aleluia Limitados somos Aleluia Aleluia Mas reconhecemos Que precisamos lutar a cada dia Aleluia Reconhecemos que precisamos vencer a todo dia Os manchados que Satanás tem oferecido para a sua igreja E não são poucos, são muitos Pratos favoráveis Aleluia Mas a igreja do Senhor Ela permanece Aleluia É fiel diante a palavra do Senhor Reconhecendo que é limitada Aleluia Mas é o Senhor que se cura com uma destra Da sua justiça em suas mãos E assim nós iremos prosseguindo Aleluia Aleluia A cada dia A cada dia vencendo um leão A cada dia lutando contra um urso A cada dia derrubando um gigante A cada dia também O negócio A frente É o caminho do nosso objetivo Que é o céu Todo dia o pecado pode eterno sentar Aleluia Mas eu reconheço que sou limitado Aleluia E coloco diante de Deus a minha dependência E assim eu vou vencendo Vou lutando Vou continuando Aleluia Eu vou deixando de lado os prazeres mudando E o nome do Senhor é louvado através da nossa vida Glória 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 Vença Glória Lute Falta só um pouco o chio de tempo Aleluia Louvado seja Deus E este prazer mudando Não pode ser maior do que aquilo Que Deus tem preparado para a sua igreja Aleluia Aleluia É noite que reconhecemos Que somos limitados humanamente falando Mas nós temos o Deus nos céus Que olha pelas nossas causas E nosso favor E está dizendo a igreja do primeiro de maio Consiga Continue Persegue 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 o pecado Persegue Amém Que Deus abençoe Aleluia